Ao todo, 252 estudantes, finalistas das Olimpíadas de Matemática das Escolas Públicas do Paraná, estão desde segunda-feira em Foz do Iguaçu. Os estudantes têm palestras, oficinas e atividades interativas, proporcionando aos alunos um ambiente rico em aprendizado e troca de experiências. Eles foram selecionados num processo realizado nas escolas estaduais. Os estudantes fazem a Prova Paraná, a primeira edição. Na Prova Paraná, a gente tira os 20% melhores e, depois disso, nós vamos fazendo as seletivas até chegar no nosso pódium. O nosso pódium tem 252 estudantes medalistas ouro, que estão aqui em Foz hoje, que eles vão fazer uma prova final presencial para ver quem serão os 150 melhores estudantes para disputar a Olimpíada Brasileira de Matemática. São estudantes do sexto ano do ensino fundamental até a terceira série do ensino médio da rede estadual. Todos os núcleos regionais têm representação. Para os alunos, as Olimpíadas são um estímulo. O que na minha escola eles fazem a gente participar, e daí eu me empenhei mais é porque eu gosto muito de matemática, assim, sabe? Eu sempre procuro resolver tudo o que eu tenho de matemática. Eu tento chegar na resposta daquilo que eu preciso. A matemática, se você entender algumas coisinhas e ir acrescentando cada vez mais, você consegue entender bastante coisa. E prestar atenção nas aulas, estudar, né? Assim como os demais estudantes, Felipe e Érica gostaram da experiência em Foz do Iguaçu. Eu achei muito legal, sabe? Para mim é uma coisa nova, sabe? Eu nunca participei. E dá aquela ansiedade na barriga por causa disso, sabe? Então, mas eu achei uma experiência incrível até agora. Então a gente está muito orgulhoso por estar tendo essa oportunidade de vir e principalmente representar a escola nesse evento tão legal. A matemática vai fazer a diferença na vida dos estudantes que se dedicam nos estudos dela. O aluno da escola paranaense, ele vai poder, a partir da matemática, ver ali um outro mundo, um outro potencial para ele. Ele gosta de matemática, né? Então, com a Olimpíada, com a OMAP, ele pode descobrir, ele pode ir além. A matemática pode ser usada a favor dele, né? Para ele descobrir outras áreas do conhecimento voltadas para o conhecimento matemático.